Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai jogar dolls e tentar fazer um cabelo rainbow seguindo alguns tutoriais. Vocês já viram eu jogando um pouquinho de dolls e vocês também já viram eu desenhando seguindo um tutorial de um site. Muita gente gostou daquele vídeo. E bom, assim, eu tô tentando, né, gente? Eu tô fazendo matéria de 2D agora, a gente espera que os próximos tutoriais que eu fizer daqui pra frente, não hoje, hoje não conta, sejam melhores do que os anteriores, né? Então, primeiro, eu não ia... não tava afim de querer, assim, pegar e fazer um tutorial já, logo de cara, sem jogar um pouquinho. A gente precisa dar uma jogada, eu preciso mostrar pra quem não conhece esse site. Eu mostrei no vídeo de Stardoll, que no caso já chegou a mil views, então vai ter série de Stardoll aqui. Eu não sei se eu vou fazer um dia por semana ainda, ou se eu vou fazer, tipo, semana sem semana não, né, cada 15 dias, não sei ainda. Tô pensando. Enquanto isso, assistam lá, porque eu tenho 3 reais ainda, tá? Eu preciso de 10 pra pagar o negócio do Stardoll. Mas vamos lá. Stardolls é um site que existe há muitos anos, gente, eu não sei exatamente quantos anos ele existe. Não sei isso, os últimos comentários são de 2016, assim, eu queria muito saber quem foi a última pessoa que entrou, provavelmente sou eu. E aqui eles estão pedindo doações, pra eles poderem seguir com o site, né? E eu queria muito doar, só que eu quero ver se eu ganho com o vídeo primeiro pra doar a quantia exata, né? Queria doar uns 10 reais, então assistam esse vídeo, assim que esse vídeo bater 10 reais, eu vou doar 10 reais pra eles. Vou jogar os muito antigos, que é os que eu lembro, os que eu jogava. Então, eu vou entrar aqui, vou fazer um look, vou mostrar pra vocês um cabelo que eu tô pensando em copiar. O Góticas foi o que eu mostrei no último, então aqui eu já vou chegar, já vou abrir o tutorial do cabelo. Ó, tutoriais. E como eu disse naquele vídeo, quando eu era pequena, eu tinha muita curiosidade pra saber como eram feitas essas dolls. E agora que eu tô no outro lado, que eu sou desenvolvedora, eu sei como são feitas, mas eu quero saber como que elas fazem. E eu dei uma olhada por cima nos tutoriais, assim. Já tá aberto meu Photoshop aqui, e ó, tem dois tutoriais de cabelo, e eu vou pegar tutoriais estáticos, por quê? Tenho maior preguiça no mundo com tutorial de vídeo, eu prefiro ver o estático primeiro, nada der certo, aí a gente vê o de vídeo. Vamos pro Dollmaker aqui, olha só, eu vou puxar aqui, não. Vou dar um zoom pra vocês, pra vocês enxergarem melhor, e pra eu enxergar melhor também. Vou botar esse corpite aqui, só da parte de cima, e eu quero mostrar o cabelo que eu quero copiar. É esse daqui, não copiar, mas eu quero fazer um cabelo desse, porque é minha intenção fazer um cabelo todo colorido. Eu sei que vai ser difícil, porque tem todo um... Ih, vou vir isso aqui. Gente, né? Só flipada a cabeça dela. Porque tem todo um tutorial, uma paleta de cores, que eu dei uma estudada ali, né? Mas eu quero fazer um cabelo colorido, se não assim, eu quero fazer um meio a meio. Não tem meio a meio aqui. Ai, tem com essas faixinhas aqui, ó. Não tem meio a meio, mas essa forma é a forma mais comum, pelo que eu tô vendo aqui. Então, acho que a gente pode tentar fazer um cabelo meio a meio, né? Porque esses aqui, ó, eu sei que todos têm uma paleta de cor, mas esses aqui são cores chapadas, né? Tipo, é uma cor, outra cor, outra cor nas linhas do cabelo. Pelos meus conhecimentos, eu imagino que não vai ser tão difícil, mas a gente... Vamos primeiro montar a nossa doll e depois a gente segue. E vamos fazer ela toda num estilo... Um estilo Nicki Minaj Trolls. Não vou falar o nome do outro, porque o outro não é legal. Mas Nicki Minaj Trolls, inclusive, tem eu no meu rilse do Instagram lá, com um... Não é um challenge, com essa música, gente. Vamos lá ver. Tá, vamos montar o corpo dela primeiro. Se não, minha cabeça buga. Cadê um shortinho todo colorido? Não, não é esse. Aqui, ó. Nossa, eu falei shortinho colorido, mas eu nem tinha pensado em shortinho, gente. Eu tinha pensado em alguma coisa. Gente, na minha época que eu jogava, essas coisas aqui brilhavam, sabe? Elas, tipo, faziam... Uh, brilhavam? Não, se mexiam. Mas é que agora não mexe mais, aparentemente. Eu adorava colocar. Tem alguma coisa colorida? Tem esse chapéu. Aí, a gente vai fazer... Vai botar tudo de colorido que tem, a gente vai botar ali, né? Bom, vamos subir com essas coisas lá, então, né? Esse que é o chato do jogo. Ficar subindo com as coisas no mesmo tempo era legal. E se você tá achando o meu delineado diferente, esquisito, ou meus cílios esquisitos, que ele tá esquisito, é porque eu tava com cílios postiço antes de gravar e eu tive que tirar ele. E se você quiser saber o motivo, se você quiser entender melhor, vai no meu Instagram. Ele tá aparecendo aqui na tela, no meu Instagram. Mas o link também tá aqui na descrição. Vai lá pro meu Instagram e assista o meu IGTV. Vamos botar esse sapatinho aqui. Ok? Esse jogo é Pixel Perfect. Vamos lá. Cabelos 1 e cabelos 2. Qual que é a diferença? No caso aqui tá cabelos 3 e cabelos 4. Bom, a gente tem esse cabelo mega, tipo, curto. E a gente tem esse aqui maior. Ah, esse aqui é tipo das dolls novas. Entendi. Vamos lá. Esse tutorial vai te ensinar a fazer um tipo de cabelo. Primeiro passo. Pegue uma cabeça. Eu não tenho uma cabeça. Onde tem base só de cabeça, gente? Tem em algum lugar? Não, não tem só base de cabeça. Daí vocês querem que eu faça como? Quero pegar a mesma posição que essa daqui tá. Aqui, ó. Tá, salvei a base. Eu vou salvar, sabe o que? Também, se for possível. A blusa pra gente não deixar ela pelada. O que tem que fazer é escolher uma base e fazer desenho do cabelo. Gente, calma. Tem que abrir o Photoshop primeiro. Como é pixel, gente, é uma coisa minúscula. Eu nem sei que tamanho de coisa fazer. Eu tenho quase certeza, gente, que o Photoshop não é o melhor lugar pra se fazer isso. Eu tenho, tipo, certeza absoluta que é melhor um lugar de pixel pra fazer. Mas ok. Vou mostrar pra vocês. Ah, não, ó. O lápis tá de boa aqui, gente. Não, acho que dá, acho que dá. Tá, eu peguei a cabeça com a mesa digitalizadora aqui já. Já fazendo Photoshop só por fazer mesmo, porque não é o melhor lugar. Ah, deu pra vestir ela até. Ah, vamos pegar uma saia. Roubando as coisas do Dolls. Ai, tô achando muito engraçado isso. Tá, pronto. Ela não tá mais pelada. Tá ótimo, galera. Ótimo. Agora a gente pega a cabeça dela. Faz desenho do cabelo. Importante. Os fios têm continuidade nas pontas. Continuam com paletas mais claras para ficarem suaves. Faço desenho do cabelo. Pô, mas daí é óbvio, né? Tá, deixa eu dar uma olhada no cabelo da Dolls que a gente fez aqui. Tá, gente. Vamos fazer o contorno com uma cor só. E a gente vai copiar um cabelo desse aqui, porque ali a mulher não faz nada explicativo. Faço contorno do cabelo. Pô, sério? Meu Deus. Nem sabia que era pra fazer contorno do cabelo. Desenho o cabelo. Te vira, amiga. Tá aqui, tá vendo? Tá aqui. A gente vai dar uma copiada. Eu vou pegar... Vou fazer o contorno de preto. Quero fazer franjinha. Tem como? Isso aqui é uma mesh, gente. Calma. Ah, gente. Pixel art. Eu aprendi. Não aprendi em nenhum lugar, gente. Eu tenho certeza que não é assim. Tá. Ela tem mais uma faixa ainda, né? Ó, eu tô me ferrando com o quê? Com a perspectiva, né? Que esse lado é bonitinho. Agora, esse lado aqui... Agora, o outro lado não é pra ser bonitinho. É pra ele ser mais caído mesmo. Até no olho dela, assim. Não. É atrás do olho. Mas é tudo meio que um só. Meu Deus. Minha cabeça tá fazendo um bug, gente. Ah, eu vou apagar tudo pra fazer de novo. Calma. Desculpa, mas eu sou péssima, gente. Eu preciso enxergar direito, tá? Agora vai. Sobe daqui e faz assim. Daí desce. Atrás dos cintos, tá? Então a gente faz isso aqui. E faz tipo... Faz assim. Ó, mas como é que eu não consigo fazer tão fininho? Tá. Ficou decente. Ficou decente. Aí esse... Ah, gente. Olha só. Não. Calma. Eu entendi agora. Tá tudo bem. Ele vem reto aqui. Pronto. Fiz uma frandinha. Tá tudo bem. Nossa. Agora que eu entendi. Será que isso tá certo? Tá feio, né? Tá bem feio essa parte aqui. Tá, eu acho que tá decente. É que ela tá tanto sem sobrancelha, né? Calma. Tá aqui a sobrancelha dela. Tem que subir mais esse cabelo. Tá deção, né? Pinte o cabelo com uma cor mais clara. Aqui a gente já vai pegar algumas cores. Eu acho que tá ótimo, assim. A gente vai ter que seguir o RGB ali, porque senão eu me perco. Eu quero que essa outra faixa aqui seja loira. Talvez a gente tenha que dar umas ajeitadas depois, né? Isso daí é polimento. Verde. Não, verde não. Vamos pegar um turquesa aqui pra dar um contraste. Nossa, acho que dá pra meter mais uma cor ali no meio. Vocês não acham? Gente, tô ficando surpresa. Não tá ficando tão ruim assim. Tudo bem que as cores estão esquisitas e tudo mais. Mas, tipo, no geral, não tá tão ruim. Tá. Ó, não tá tão ruim, mas eu vou dar uns acabamentos aqui, tá? A gente já vai apagar o... O preto de baixo. Que era a nossa base. Até porque ali no desenho mesmo, tem essas partes meio apagadinhas. Gente, acho que eu vou fazer uma sobrancelha nela mais escura. Porque, meu senhor, que dificuldade. Aê, ó. Melhor visualizar até. Tá. Comece a desenhar onde estão os fios. Como assim onde estão os fios? Gente, ela não explica. Tá, eu vou fazer o que eu acho que é. Porque a pessoa não tá explicando pra mim direito. Ah, não tô achando que tá ruim. Eu falo assim porque eu acho que as pessoas devem estar achando horrível, sabe? Mas eu acho que tá bonzinho até. Porque eu não tenho muita noção. Mas pra noção que eu não tenho, eu achei que tá bom. Porque o contorno tem que ser mais forte, né? Acabei de ver ele. Tá. Calma, gente. Tudo é acabamento, sabe? Tô falando isso pra mim mesma? Tô. Tá bem melhor já. Tá. 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 Caramba, gente. Não ficou ruim. Gente, tá. Ficou horrível. Não, calma, calma. É que tem que ser um desenho mais assim. Calma aí. A gente vai arrumar. Polimentos. Ai, gente. Ficou legal. Ficou bom. O que vocês acharam? Pô, a gente demorou um tempão pra fazer assim. Eu sei que não ficou perfeito. Mas... Opa, deixa eu botar a blusa dela. Mas... Eu acho que a gente podia fazer num aplicativo de pixel no próximo tutorial. E daí a gente faz... Não sei. Vocês querem que eu faça outro cabelo que eu goste de cabelo? Ou vocês querem que eu faça uma roupa? Ou alguma outra coisa? Me falem aqui nos comentários. Me falem também o que vocês acharam do meu cabelo. Ele não ficou lá a melhor das coisas, né? Acho que a gente tem que ter mais uma observação. Ou tentar fazer uma coisa mais simples primeiro. Mas me falem o que vocês acharam. Eu gostei bastante de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E de deixar o seu comentário. Tchau!